Amigos, hoje eu gostaria de convidar a todos para que nesta quarta-feira, dia 28 de maio, compareça ao meu escritório, Junqueira Gomes de Guedes, onde será servido um coquetel para que possamos comemorar com bastante alegria o lançamento do meu livro, o Direito de Arrependimento nos Contratos de Consumo, que acabou de sair do forno e foi publicado pela Editora Almedina. Será uma ótima oportunidade de brindar com os amigos essa grande conquista. Obrigado!